É para descolumbiar a sua memória, sejam todos bem-vindos e bem-vindos. Grafite Sport Base. Essa galera aqui está animada, hein? Está no ritmo dos anos 80 e 90. Olha o Sérgio por aqui. Como é que é, Sérgio? Anos 80 e 90? Eu vivi lá na Grafite, faz parte da minha vida, da minha juventude. A gente tem que prestigiar aqui. Toda vez que tiver esse evento em Barra do Graças, a gente tem que prestigiar. Cleitão, anos 80, a melhor época das músicas internacionais. Cara, que nem assim, igual a gente já falou, essa época a gente curtia as melhores coisas, Ronaldo. Estou aqui ao lado da minha amiga Michele, junto com o Josiel. Fizeram essa festa sensacional que foi o evento que encerra a temporada 2024. Michele, parabéns. A festa está divina. O pessoal está adorando demais. Está coisa linda de se ver, né, Ronaldo? A gente está muito feliz com esse resultado. Está sendo realmente o encerramento de férias. Pois a festa está muito linda, a decoração maravilhosa. E a gente está muito feliz. Agora, eu encontrei uma galera de Canarana que veio para cá, curtir a praia, é claro. E está finalizando com essa festa sensacional. Isso, tem muita gente de fora. Nova Chavantina, Araguaiana, Jussara. A gente está muito feliz. E quer fazer essa festa se tornar a festa, a melhor festa da temporada de praia, viu, Ronaldo? É, a gente faz essa festa exclusivamente para fechar a temporada, para quem se divertiu, encerrar com chave de ouro. A gente fez o que a gente queria, né, o que mais gosta é pista cheia. Você viu a decoração, essa decoração exclusiva veio do Rio Grande do Sul, para brilhantar essa festa no dia de hoje. Aliás, eu vi que tem uns DJs fera aí. Está o Hugo Castilho, que era de Barra do Gás, que era da Boate Grafite. Está também o Delay Mix, que era da Grafite, também é de Barra do Gás. E DJ Gilberto, que é uma das atrações nacionais do estado também do Mato Grosso. E também encerrando com a banda Liga Joy, que é um sucesso nacional. Em todo lugar. Olha, essa festa, José, já entrou no calendário turístico da Barra. Ela já faz parte da temporada de praia. Com certeza, com certeza. E a gente já viu que o local já ficou pequeno, né, Ronaldo? Já estamos pensando já em 2025, uma estrutura um pouco maior, né, porque a gente veio pensando em 2023, 2023 e 2024. Olha como que ficou. 2025, com certeza, vai ser bem melhor. Parabéns, José. Obrigado, Araguaia Notícias. Obrigado, Ronaldo Couto. O José foi fera, a decoração ele fez com um disco de viril. Aqui eu dei disco, por exemplo, esse aqui, ó, Os Incríveis, anos 50, 60 e 70. Lembra da fita cassete? Pegava a caneta Bic, ó, eu rodava aqui pra voltar. Aí quando ela ficava pesada, era um medo de quebrar a fita, né? Você lembra aquele tempo? Voltava com caneta pra poder continuar, ouvir a gravação. Agora, Cedrão, você falou pra lembrar um detalhe interessante, né, que a festa da grafite, ela começou com o saudoso Aparício Reis, né? O DJ Aparício Reis, que era um grande amigo nosso, infelizmente foi morto aí numa condição aí que, poxa, abalou a cidade na época, né? O Delay Mix começou com ele, o próprio DJ Júnior que tá aqui também começou com ele. Se a Elsa estiver me vendo, a minha comadre, um beijo, ó, pra você que é a tia do Aparício. Verdade. Ah, e a filhinha do Aparício parece que mora na Espanha, né? A Luana, Luana, mora na Espanha. Na Espanha, um abraço Luana, mensagem especial pro seu pai. Alô, Elsa, alô Elsa. A Elsa, a tia do Aparício, cuidou dele. Delay Mix, DJ Júnior, DJ Vinícius e Aparício Reis. Olha quem tá por aqui curtindo, meu amigo empresário Vantui da V-Reis, Conexões de Mangueiras. A Carol, odontóloga e mais amigos que estão curtindo essa festa sensacional. Carol, que festa legal, hein? É bom relembrar os anos 80 e 90? Isso mesmo, é sempre bom tá aqui, né? Todo ano a gente tá firme e forte nessa festa. Mas a música dos anos 80 e 90 é demais, né? Muito bom, né? É boa, relembra os anos tempos, né? Eu encontrei por aqui o nosso amigo advogado, doutor Fernando Farias, juntamente com a esposa, que vieram prestigiar esse grande evento. Tô aqui prestigiando meu amigo, Josiel Campos. Uma festa aí, lembrando os anos 80, 90, 2000. Uma festa maravilhosa, lotada, né? Então, muito bacana. Tá de parabéns, Josiel. E toda a organização que fez esse evento acontecer. E aí, o doutor Fernando também curtiu a grafite. O senhor lembra da grafite ou não pegou essa época? Peguei bem no finalzinho, Ronaldo. Eu fui poucas vezes lá na grafite. Mas não lembro bem, assim. Era muito bacana lá, aquela época e tal. A gente era muito novo, né? Acho que eu tinha uns 16, 18 anos na época. Mas aproveitei um pouquinho, bem no finalzinho. Agora, o que é legal, essas músicas dos anos 80, 90, contagia a gente até hoje, né? Essas são as melhores músicas, né, Ronaldo? É, a gente, quando a gente faz uma introspectiva de música realmente boa, as músicas boas são dessa época. Tá maravilhosa. Parabéns aí, organização, ao Josiel Campos. O EBC, na Rádio Aruanã, eu vejo a sua forma eclética de fazer o programa. Nós, que somos da geração 80, a gente se sente privilegiado com uma festa como essa, que traz o som que a gente viveu, né? Vem tudo na cabeça da gente, toda a infância, a geração juventude. E era uma geração totalmente diferente, com uma cultura diferente. E esse tipo de modelo de festa tem que ter privilegiado e aplaudido, né? Parabéns aí, o Josiel Campos, que é o nosso diretor da Aruanã. Também a dona Michele e toda a equipe, porque faz parte de uma cultura, de uma herança. O Pontal também tá por aqui, meu amigo Ralfre, juntamente com o Leandro da Alta Escola. Que festa legal, hein, Ralfre? Festa muito linda. E parabenizar a Josiel Campos, sua esposa Michele. Esse grande evento que vem cada ano melhorando mais ainda e ficando maior, né? Eu quero saber do meu amigo Leandro da Alta Escola, você também curtiu a grafite ou não? Muito boa! Anos de glória aí em Barra do Garças. Ano passado nós estivemos aqui, e esse ano mais uma vez, prestigiar um grande evento, uma grande festa. Parabéns aí, o Josiel, a esposa Michele, toda a sua equipe e todos aqueles que foram envolvidos. E esse ano uma atração especial, né, Ralf? Isso aí. Liga Joy, daqui a pouco aí, uma das melhores bandas do Brasil. Show de bola! E uma decoração especial também aí, esse ano, vir lá no Rio Grande do Sul, essa grande decoração aí. Que eu encontrei por aqui, curtindo a grafite Scott Barra, nosso amigo Major Leandro, da 47ª Companhia da Polícia Militar da cidade de Aragaças. Sim, festa muito boa, né, Ronaldo? Relembrando os tempos de grafite, e aqui também encontrando os amigos, né, é muito legal. No passado a gente veio, gostou muito. Esse ano a festa está muito bem organizada, né, parabéns, José Alcâmpio. E agora é curtinho relembrar os velhos tempos, né, compartilhar com os amigos aqui hoje. Mas, José Alcâmpio, eu acho que o senhor não curtiu a grafite, não? O senhor pegou a época da grafite? Curti sim, peguei o final aí dos anos 90, comecei nos anos 2000, grafite. É, bons tempos, né, Ronaldo? A Tamara está aqui, ela veio de Canarana para curtir a festa grafite. Está muito bom, muito bem organizado. Eu fiquei sabendo que muita gente de Canarana está aqui para curtir a temporada. E nada melhor do que curtir um embalo como esse também. Exatamente, é bom para ter novidades, né? Isso é muito bom. Do meu lado está ele, o homem da carta, Alberto Costa. Alberto, anos 80 e 90, a música bombava nesse período. Por isso que festa como essa jamais vai morrer. Esses eventos temáticos, eles sempre agradam bastante. E esse gênero anos 80, eu acho que as pessoas sempre vão se lembrar e ter saudade. Porque foi um tempo marcante para a gente aqui da região. Esse evento, por exemplo, é um evento que certamente todas as pessoas que aqui estão passaram por aquela casa, aquele ambiente. Então é uma forma de a gente voltar no tempo, render homenagens. E curtir música de boa qualidade, são músicas saudáveis, alegres, animadas. E que remontam aos bons tempos. Ainda veio curtir também os embalos de sábado à noite. Curtir a festa da grafite. Festa boa, né, Giovana? Claro, já tem muito tempo que eu quero vir. Já tem mais de dois anos que eu escuto nessa festa, eu nunca consigo ir. Pois esse ano eu falei, não vou trabalhar, não vou fazer nada. Vou para Scott Bar, vou dançar. Agora o que é legal é relembrar o sucesso dos anos 80. Ah, eu amo meu pai, minha mãe escutava e eu adoro também.